Boa noite, boa noite Priscila, que chá você indica para gastrite bem inflamada, vamos entender. Vamos lá, em relação a gastrite, tem relatos incríveis com o uso da espinheira santa. Se você colocar uma colher de sopa das folhas secas, ou em torno de 15 folhas da espinheira santa, que é uma folha maravilhosa, para quem ainda não viu, procure. É uma verdadeira maravilha, tá? E aí você adiciona uma quantidade de uma xícara de água, ferve a água, adiciona as folhas, depois você deixa ali tampado por 15 minutinhos, coa e consome antes do almoço, antes do jantar, e se possível também antes do café da manhã, três vezes ao dia, tá? E se você, além da gastrite, tem a H. pylori, que é uma bactéria, Helicobacter pylori, que é muito comum e traz riscos significativos de saúde, até riscos de desenvolvimento de câncer, você pode associar a espinheira santa com aça-peixe, com poejo, com hortelã e com também o chá de boldo, além da erva de santa maria, que todos esses trazem resultados significativos na redução da H. pylori. E não dá para esquecer de citar e solicitar para você incluir também a aloe vera, mais conhecida como gel da babosa. A babosa é uma verdadeira maravilha. Tem na minha loja também, tá? Chama Aloe Potion, porção ou poção de aloe vera, que é uma poção que tem aloe vera em forma de óleo essencial no produto, super concentrado, super eficiente. Se você colocar duas colheres de sopa duas vezes ao dia, já que a sua está bem inflamada, colocando ao acordar em jejum e antes do almoço, você vai ver os incríveis resultados que você vai conquistar. Se puder também, nesse chá, adicione uma gotinha do óleo essencial de gengibre, ou se não, uma colher de chá do gengibre ralado. Quem disse que o gengibre é contraindicado para gastrite inflamada? Não sabe de nada. Não sabe de nada. O gengibre é um dos melhores gastroprotetores que vão estimular com que essa mucosa que está lesionada seja reconstituída e você reduz assim, de forma expressiva, a sua inflamação. Então, foram várias dicas passadas. Coloque as dicas em prática e traga os seus relatos.